Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a notícia do meio do forró O que acontece? O cantor Daniel Dial acabou se envolvendo em acidente em academia e machucando seu rosto As imagens que circulam nas redes sociais são muito fortes E eu vou mostrar pra vocês tudo o que realmente aconteceu Mas antes do meu dia ao conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes de eu mostrar pra vocês essa notícia envolvendo o cantor Daniel Dial Eu gostaria de mostrar uma notícia também envolvendo o meio musical O que acontece rapaziada? Um tecladista não identificado, mas ele toca forró Ele estava tocando em uma apresentação quando de repente a estrutura do palco caiu E simplesmente aconteceu isso aqui A gente está tocando em uma apresentação quando de repente a gente está tocando em uma apresentação E aí Segura o tecladista também, segura o meu palco Segura o tecladista também, segura o meu palco Pois é rapaziada, muito triste o que aconteceu com os tecladistas E tomara velho que ele não tenha aí, que o seu teclado não tenha quebrado Porque um teclado desse com certeza é muito caro, segundo algumas pessoas varia aí entre 5 a 8 mil reais Então se tiver quebrado foi um prejuízo muito grande, muito lamentável essa situação E a galera do Hold aí quando for montar esses palcos mais cuidado porque assim que ele caiu ali ficou tudo bem com ele Mas poderia ter acontecido algo pior e se o palco fosse mais alto hein Pois é rapaziada, a notícia envolvendo o Daniel Dial é que o cantor acabou se envolvendo em um acidente na academia nessa última sexta-feira Daniel Dial acabou dando entrevista ao G1 dos principais sites da Rede Globo Antes de eu mostrar esse vídeo eu gostaria de ler essa reportagem que saiu aqui pra vocês Onde destaca mais ou menos o que aconteceu E aqui fala assim O cantor segipano Daniel Dial, vocalista da banda Calcinha Preta Passou pelo momento de susto enquanto levantava uma barra de ferro durante treino de musculação em São Paulo A informação foi divulgada pelo cantor em suas redes sociais Ainda segundo o Daniel Dial o acidente não o impediu de cantar Ele confirmou a apresentação do show da banda Calcinha Preta que acontece nesse sábado 11 no estado do Tocantins Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que realmente aconteceu O que foi que realmente aconteceu Pois é rapaziada Como vocês viram aí realmente as imagens são muito fortes Ainda bem que ele não estava ali com muito peso Sei lá se ele estivesse com 50 quilos por exemplo As coisas realmente seriam pior E Daniel Dial também entrevista Ele acabou falando assim Por sorte eu estava de óculos e creio que Deus colocou a mão dele naquele momento ali Eu peguei uns pontos mas não afetou minha visão Como vocês viram ali Daniel Dial falando Que meio que machucou aí o seu olho mas não que não prejudicou a sua visão Como vocês viram aqui também na reportagem O site do G1 destacando Que o show que Daniel Dial vai fazer hoje no Tocantins Não foi afetado aí o show da banda Calcinha Preta no Tocantins Hoje nesse sábado não foi afetado com esse acidente aí que ele teve Muito lamentável essa situação velho E querendo ou não nesse momento aí um profissional Um personal faz muita diferença né Mas enfim graças a Deus está tudo bem com o Daniel Dial E que só pegou ali aqueles pontos Não teve mais nada de mal Não afetou a visão dele Enfim rapaziada esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas informações para vocês Muitíssimo obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento